Se inscrevam no canal Dinho Universo, deixem o like e compartilhem. E a gente chegou e disse, ó mãe, é porque ela já tinha deixado o negócio mageio. Aí ela foi e disse, não é peredita, aí eu não estou me botando não. De jeito boa, tanto o Marotinha como a mãe. E aí Bruno, beleza? Vai ter uma olhada que hora? 2 horas. Vou terminar aqui e nós vamos para lá, viu? Mas Nenê não vai não, que ele não fica botando o olho. Não é lá? É a princesinha. Foi ali se quase vocês fizeram o negócio. Olha aí gente, é um o quê? Um e meio já, Nenê? Um e meio, a bezerra gorda, está vendo aí? Bonita. Essa bezerra estou vendo por mil, Nenê? Não, estou vendo por dois. Olha aí, tirou... Aí na escuma aí, dá uns 8 litros? Mais, 10 litros, só tem um pouquinho para 10. Olha, 9 litros na escuma aí, ó. Um e meio da tarde, né, Marotinha? De manhã dá mais, né? Daí ela começou a falar de triste, que não gostaria. Ela só grifar, ela só grifar. É, estou vendo aqui. Então como não estou cheio de novo. Deixar bem claro para o povo não perguntar o preço. Não é para vender não, né? Não está vendendo não, agora não. Mas tem somente 10 mil, mas vendam? Não, não está vendendo não. A gente tem cara que gosta da vaga. Eu pedi para vender quando é para vender mesmo. E aí, uma bezerrinha dessa mil não paga não, não? Não paga não. Eu estou com uma gorda querendo comprar uma bezerra dessa. Também. Eu acho que é só comprar, vai para vender. Para o mil, isso? Só aqui. A minha pressa aqui está vendendo aqui. Vamos lá e falar de trigo. Isso aí. Vamos para as próximas? Não, eu vou para mais. Não sei, mas... Não sei, mas... Você é mau castelo com as ligeiras, né, Nenê? É, se eu aparei uma vez, eu vou parar de novo. É, tudo que tu for cortar, tu quer parar mesmo, né? É, eu mesmo que eu... Tu aprendeu? Aprendi. Aí tu diz um dia para eu vir filmar, viu? Tá. Para ver as erradas que tu vai dar. Não, eu vou fazer trocas no... No seguinte, todo jeito que ela faz. Eu vou vir filmar, viu? Pode ir. Eu vou diga tudo. Aí, Bruno, está com quantas vacas lá, dando leite lá, tu? Estou por cinco, mas me arrumou, só tem dois. Tem três rapatão e tem três papalhinhos agora esse mês. A gente para o mestre, né? É, já arranha no armário, né? Aí a vaca, Nenê, era para entrar pitbull primeiro, né? Era, por isso que eu me atrapalhei, né? Aí a pobre pimenta era e deu para trás. O que eu tenho medo, né? Ele está só com uma travada. Deu uma sarda também aqui, não foi, Nenê? Foi, Nenê. Tu passou o quê? É para aquele lá, né? Deu para o mar. Tu aplicou, foi? Sim. É claro, Nenê, aquele remédio. Não, eu comprei um prazo que eu não sei se é de 20 mil, ele comprei com 25 reais. Tem um homem que é Fernando Boiadeiro, do Maranhão, Melha de Cajazeira. Ele veio até um auto, ele falou para mim, para dizer o povo, mandou um auto para mim, que lá ele viu muita bicheira aqui, e esse bicho é bom até para bicheira, né? É, é para o verme, né? O verme, se é bicheira, caiu, caiu a bicheira. É, ele tem que ganhar dois olhos lá. Ah, melhorou, né? Melhorou, disse que ele estava bem, estava bem formado, ele está indo sendo por todos os cantos aí. É, aí é Dectomax, né? É macho, está aqui esse bicho? É macho. O macho assim é mais barato, né? É, o macho mais barato. Isso é um repado todo bom, isso aí dá, né? Faz. Dá uma roca boa com todo bom, isso aqui. É, né? E essa roca veio de onde, Nenê? A roca veio de Buqueirão. Veio de Buqueirão. Olha, rapaz, tu olha lá que essa hora está dando esse bato de leite. Rapaz, eu já... Qual o segredo? Passa para o povo, rapaz. O segredo é... A Bíblia diz. É comer amor e carinho, né? É. É que nem a corrente Zé de Danda, eu pedi. Zé de Danda, né? É. Ei, é... Passa o conhecimento para o povo. É o que tanto? Vai, diga aí. Não, o que você está vendo é só com secada aí, de manhã. E amanhã começa a ração aí. Essa ração aí, eu falei de trigo com torto, né? Que nem você está vendo. Aí de tarde eu trago, dou uma palma e... Fina um pouquinho de filagem, então. É só essa aí. Olha aí, mais leite. E o nome da roca? O nome da roca é Buqueirão. É, é dizer Buqueirão. Vai deixar você dizer primeiro, pode ser mudar o nome da roca, né? Não, é Buqueirão. O nome da cidade, o nome dela vem. E tem um cabalinho que eu não vou dizer, não. A vaca dele tem um nome, sabe? Aí um dia a vaca deu um coitinho dele, que quase quebra ele. Ele mudou o nome da vaca. É por isso que eu pego no primeiro, aí o cabal muda, né? É. É isso. Dá para o barão de leite. Essa hora, pai. Um e meia da tarde. A hora febre, né? Olha aí, gente. Eles passaram nele, ele botou o nome do remédio que injetou. É injetado, né? É. Dectomax. Apliquei no musco. Aí estava no sangue, era dando sangue? Era no sangue, que estava sendo ferido aqui. Aí você aplicou na coxa, foi, né? Foi, na coxa. Não tem remascagem, você aplica. É, né? É. Eu apliquei, nisso aqui eu apliquei 2ml, porque ele é pequeno. Você aplicou 1ml num dia, outro, ou 2? Eu apliquei 2 de uma vez. 2 de uma vez, aí com... É para 50kg 1ml, né? 50kg 1ml. É, não sabia não, mas... É muito forte o remédio. Aí 50... Aí quantos dias de novo tu deu, a outra dose? 21 dias você aplicou. 21 dias tu deu mais 2ml? É. Agora não precisa mais não, né? É, agora não precisa mais não. Sim, aí o frasco que vem, quantos ml? Eu não vou olhar depois ali, para o tipo de palavra. Eu não sei se vai ser 20. Aí o valor foi quanto? 35 reais. Ah, não é caro não. É não, é barato demais. Aí, é... Tem um rapaz da Bahia, sabe? O nome dele, esqueci o nome dele agora. Ele falou que até para carrapato é bom. É, cai tudo, né? Para carrapato é... É para ver, não é ver, não. Se eu me lembrar o nome dele, eu vou dizer o nome do rapaz que falou. Não é crédito não, é para... Esqueci. É... Ele disse que é bom até para carrapato, porque eu estou com uma novilhada cheia de carrapato. É. Vinha aquele óleo que tu bota no meio de espinhaça da vaca. É bom, viu? Sim. Mas tu olha só. Eu botei uma velha aqui, mas perdeu o bezerro, viu? A vaca. Se ela lembeu, sabe? Sim. Mas... Eu até te dizer, eu não sei que óleo é o que tu está usando. Mas eu sei que eu botei um óleo aqui, eu fui lá para fazer uma vaca, eu perdi o bezerro. Aí eu fui fazer uma coisa com a veterinária, ele falou que era o óleo. Porque ela lambeu, é? Porque estava mojada a vaca, né? Eu estava bem mojada, com 7 e 8 meses de mojada, sabe? Aí eu esqueci até de falar para tu, eu ia falar para tu, mas não sei que remédio é o que tu está usando. Você pode se desviar a marca e depois não? É, a marca, né? Eu sei que era um óleo que eu botava no espinhaça da vaca. A marca daquilo eu não sei não, eu não decordo não. Aí eu sumei, eu sumei. Ele perdeu, aí eu fui fazer um consultório fraternal e ele perguntou o que era. Eu disse, rapaz, é onde eu apliquei aquele óleo no espinhaça dela, ele foi e falou que isso não é adequado não. É que é complicado você entender. Você chega, você chega assim, tem muita, se morreu um bicho de lá, lá no seu sítio tem muita cobra, aí foi cobra. Aí você diz, tem muita maniçoba, você tem, então foi maniçoba. É, tem aqueles pé de tambor, né? Tem aquelas bagas, de estar a comer aquilo morre. E aqui, o bicho morre. Foi para que teve e nunca perdeu não, bicho de rato. Agora, os veterinários sabem mesmo, agora, né? A experiência deles. E se esse remédio, esse que você disse que deu, tem alguma substância dele que realmente estava até perto. Ele sabe o que está dizendo, né neném? Lembeu, né? Lembeu, realmente ela lembeu mesmo quando eu ditei. As minhas não vi não, não vi não, ela lembeu não. Ele lá está de falar, ele não faz isso aqui. E as minhas estão todas mojadas, hein? Eita, neném. Não quero nada, né? O que, homi? Espera aí, homi. Ei, meu. Tira a ranhela. Ei, tu. É de veneta que ela pode para cima de mim, rapaz. Não tem nem espaço para passar ali, não, hein, neném? O que é que eu passo para trás disso, gente? Teve uma de Henrique, rapaz, que um dia correu atrás de mim e tu correu, eu cortava a agonia, sabe? Se tem uma vaca de fogo, vai ficar meio nojento, hein? Eu sei que essa Henrique vendeu ela a Dema. Aí o Chai, ela não partiu para cima de Dema, tu viu o Dema o granão? Sim. Aí Dema disse que teve uns corregão que criou uma distinção na perna. Do susto que teve, sabe? Eu fui lá, eu estou gravando lá. Eu vou ir pegar a cora da Henrique lá, sai e amarrar ela, porque não está aguentando mais, não. Eu confesso aqui, eu só estou com ela porque ela não fez mais, Henrique. Mas se você vai cobrar, eu não gostei. Só que isso é aberto que o corpo chega de fora, mas o Dema mesmo dá mais mais que se eu não currar ela. Isso é o que nessa aí? Isso é o que para o verbo, tem que aplicar o verbo. O verbo, né? Aquele para o verbo, né? É, para o verbo. É o verbo, quando a bezerra pujou aí... Agora tu gostou dessa vaquinha, né? Eu estava bem novinha, que vim daqui agora. É, né? Foi vacinado com o tradicional, ó, aqui, ó. É girolando. É. É ela mesmo, né? Oi? Ela é meio, caneta. De manhã? Agora? Não, agora ela dá mais que se eu. De manhã ela chega a encher. De manhã ela quase que. Porque ela enche, né? É. Ela tem na relação também, né, Henrique? E a cria dela, macho ou fêmea? É fêmea. Tudo me afundo aqui. Ó, já tem uma bicha boa de raça, né, Henrique? Tem três de ser escolhido aqui. Devagarzinho, tu está fazendo uma vacaria. Agora, tu vacilou na vaca baú, deixou o touro Nelore pegar, não foi? Não, mas eu tenho que esperar que seja um macho agora. Como eu lhe disse, eu nem sei que venha um macho agora. Não, deixa que Deus resolve isso aí. É, não, isso aí é. Você está igual um menino de Nigo Aqueiro. Todo mundo diz que eu quero uma fêmea. E eu disse alguém, sabe é Deus? Eu disse, tem, mano. Hoje eu pedi, quando você viu isso, não deu um macho. Não, mas é verdade. Isso aí, a gente vê assim, né, mano? E quando nascer pode mudar, pode ser uma fêmea, sabe? É, não, isso aí é verdade. E eu só digo na hora que eu saio mesmo. Não, mas é Deus, ninguém, né? Ninguém. O Senhor Jesus é poderoso, né, Nenê? É. Eu acredito que os alíos não é que é uma aqui na outra, né? Se o povo acreditasse mais em Jesus, o mundo era outro. É, sim, sim. É, sim, sim. Não foi, rapaz, faz aqui mais de mês, não faz? Faz, três meses, pô. Três meses faz, não. Foi antes do rapaz da Zé Vicente, uma pega de boi. E eu comecei naquela pega de boi, foi grande, isso. Mãe, você não tem vida aqui mais, não. E tem mais cinquenta todos para eles pegaram, isso. Eu não vi, eu vi, eu vi, eu vi. Mas lá em Cubatinho, onde eu filmo, foi proibido. Sim, não deixaram, não, mas não. O rapaz deu a ordem, disse, o homem disse que não filmasse mais, não. Aí, aí, quem manda é o dono mesmo e pronto, né? Vai ter que respeitar. Mas, do graças a Deus, ele tem deixado de filmar pelo menos, aquele período, né? O canal deu uma levantada boa, não foi, né? Fui, afurrado. Tu viu que o canal, depois que eu filmei, aí, aí, eu acho que nem, assim, que quando eu filmei, eu deixei ele aqui, não foi? Foi. O canal deu um pulo, não foi? Foi. Aí, eu acho que nem, nem, pensou, mas, rapaz, depois que ele deixou de filmar aí, o canal cresceu. Eu disse, rapaz, não, eu disse, depois que eu vi a, a, o rola pro balão, eu disse, rapaz, aí, depois que eu tô ouvindo um Zé de Dada, aí, eu deixei com o Roque Leite. O Zé de Dada é Henrique, rapaz, hein? Mas, né, correria, tu não vê não? Eu tô num canto, tô no outro. Não, eu sei, eu tô brincando. Eu acabei de ter que ir. É que é longe, neném. Eu acabei de se lembrar de uma distância grande. Mas, aqui, se tornou perto. Eu fui pra Barra Santa Rosa, lá, Barra Zé do Rato. Acaba bom também, eu disse, neném, lá? Longe, neném. A moto, dois esquerdos tão grandes pra cá, que a moto, a moto ia, porque eu vim devagar, mais longe, que queimou farol, vim no círculo, no escuro, em casa. Não, eu pensei que o cavalo tá lá, não foi? Não, aqui o cavalo eu comprei ali, em pé da lavrada. O vaqueiro mais destemido da região, o Hélito. O Hélito Vaqueiro. Ele imagina lá, andando, um bode espirroio, pensou que era um touro. E mais, menino, ele... Ó, é muito leite, né? Uma roupa. Na espina, né? É. O bode espirroio, pensou que era um touro que vinha. Passa por aqui. Sim, é uma da faca, né? É uma estranha aí, também. É, mas se foi a tua era, se foi a minha, se foi a tua era.